Olá, aqui é o Tony Ventura e olha o que esses caras inventaram agora Um livro que você acopla o seu celular e o celular vai interagindo com a pessoa que está lendo à medida que você vira as páginas Fantástico, né? Dá uma olhada no vídeo Agora, isso é uma coisa muito simples de fazer Você pegar uma tecnologia, talvez de vídeo, talvez virar a página em sincronia, não Mas você pegar uma tecnologia ali no celular, encaixar num livro e começar de alguma forma a interagir com a pessoa que está lendo Ele juntou o livro com uma ferramenta que já existe e de alguma forma ele colocou ali um sensor para quando a pessoa virasse a página, ela conseguisse interagir com o celular O celular passasse também de acordo com a página que ela está O que eu quero dizer com isso é, nós temos que precisar... O que eu quero dizer com isso é, nós temos que começar a usar melhor a nossa criatividade com tecnologias que já existem no mundo Tem muita coisa que já existe e que você não precisa começar do zero para criar algo novo Você não vê o Uber, por exemplo? O Uber começou usando o GPS do Waze e do Google Maps E usa até hoje, ele não precisou criar o próprio GPS dele Você pode criar a sua ideia, a sua tecnologia Ou criar o seu projeto usando a tecnologia de outras pessoas Que estão aqui para facilitar nossas vidas Vamos começar a pensar em novas ideias e usar a criatividade junto com o que existe no mundo de tecnologia Se você conhece alguma tecnologia parecida com essa Ou alguma que eu não falei aqui nos vídeos ainda Comente que eu vou comprar a ferramenta Eu vou comprar o Gadgets, vou testar e vou dar o meu parecer Se vale a pena ou não comprar E vou mostrar para você também Tecnologias novas no mundo Que estão disponíveis aí para todos Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo E fica a reflexão Será que você está usando da maneira certa A criatividade junto da tecnologia? Um abraço para você e até o próximo vídeo Valeu! Ah, lembre-se de clicar em inscrever no meu canal Clica no sininho para você receber todos os vídeos Inscreva-se no sino E clica em curtir o vídeo Para ele ficar mais relevante para você E você receber todos os vídeos que eu posto toda semana Gostou? Até o próximo vídeo!